Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal muito legal que vai fazer parte aí da decoração do quarto da minha filha. Tô começando a construir as coisinhas que eu vou usar pra decorar o quarto dela e hoje eu fiz esse filtro dos sonhos, né, que todo mundo fala, eu achei ele muito lindo. Resolvi fazer esse daqui pra ajudar aí na decoração do quarto dela e quero compartilhar essa ideia com vocês porque foi muito simples, muito fácil e que fica lindo. Agora chega de falar e vamos conferir? Pessoal, vamos lá então fazer o filtro dos sonhos. Pra fazer ele, eu comprei esse, eu acho que é bastidor que fala o nome, né, ele vem essas duas partes aqui, eu vou tirar, vou usar apenas uma. Essa outra dá pra fazer outro filtro dos sonhos, então eu vou usar apenas uma. Como eu não sei fazer o crochê, eu tenho esse suplá aqui que eu recebi da Daisy Amorim, que ela fez pra mim, eu achei ele lindo e vou usar ele como base pro meu filtro dos sonhos. Eu acho que vai ficar legal, eu acho que vai dar certo. Então, eu vou usar esse, uma tesoura. Aqui eu tenho linha de bordado, linha de ponto cruz, coloquei aqui numa agulha, ó, bastante linha, porque pra prender esse suplá aqui, eu vou usar essa linha e prender em toda a volta. Aí aqui eu tenho várias fitas, ó, tem cianinha, tem renda, tem lã, tem fita de pompom, tem fita de setinha, enfim. Separei várias fitas aqui, ó, pra mim tá colocando nesse filtro dos sonhos. Então, vamos pro primeiro passo que vai ser prender isso aqui. Bem simples, pegar a linha, ó. Ele aqui, ó, eu vou costurando, passo aqui, passo por baixo, ó, costurando mesmo pra prender todo esse suplá aqui nesse bastidor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daí, chegando aqui no final, ó, a gente vai dar um nó novamente na pontinha pra não se soltar. Aí, olha só, ele ficou preso com o nozinho aqui, ó, ficou preso em toda a volta. Agora que eu já aprendi tudo, é bem simples, a gente vai começar, então, colocando as fitas. Aí, as fitas a gente pode colocar como a gente achar melhor, que elas vai ficar assim, ó, penduradas, né? Minha tá bem grande, só passar assim, ó, com a ajuda de um palitinho, passa aqui entre a linha que a gente costurou. Aí, a gente vai colocando linha até o tanto que a gente quiser. Eu vou colocar daqui até aqui, como se fosse uma linha, assim, marcando. E assim, ó, pessoal, a gente vai arrumando, vai colocando as fitas nas cores, do jeito que você quiser, não tem nenhum segredo. Eu vou passando aqui, depois vocês vão ver como vai ficar. E assim, ó, vamos lá. Bom, pessoal, já coloquei todas as fitas, agora eu vou colocar ele na parede e vou ver se precisa acertar, então, as pontinhas dessa fita. Prontinho, gente, olha só, eu coloquei uma fitinha aqui em cima, ó, pra que eu possa pendurar com o preguinho e ele ficou pronto. Pra mim, ele tá lindo, ficou muito legal, ficou como eu estava imaginando, bem colorido, alegre, bem feliz. Eu amei o resultado e eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado e que você consiga reproduzir aí na sua casa. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi algo bem simples, muito fácil de fazer, mas eu queria muito estar compartilhando com vocês. E se você gostou, clica bastante no gostei, deixa aqui abaixo nos comentários pra eu poder saber. Vai lá conhecer o meu Instagram, Dicas da Carla, tem muita coisa legal da minha vida, do meu dia a dia pra vocês. Grande beijo no coração de vocês e até o meu próximo vídeo.